Oi todo mundo! Gente, seguinte, essa semana nós temos a semana de Cameron. Vamos desvendar Cameron do início até os dias atuais. Ontem a gente já teve o vídeo aí com vários momentos do início, eu falando um pouco do que eu sentia, do que eu achava. E assim, vamos continuar sofrendo durante essa semana toda. Oi, eu sou a Luiz, se você tá no canal Aquele Fã, já se inscreve se não é invita, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. E curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. E, gente, é o seguinte, ontem eu tava vendo os momentos Cameron, vendo as coisas, e várias vezes, não sei se vocês perceberam, mas eu lembrei que tinha vídeos no canal falando sobre as coisas. E aí me veio aquela ideia, ao invés de reagir aos vídeos dos outros, por que eu não reajo aos meus próprios vídeos sobre Cameron do passado? Gente, sério, a gente era muito feliz e a gente não sabia, ó. Chorando. Tô chorando, porque a gente era muito feliz. A gente tinha várias coisas. E aí, na de hoje, eu achei um vídeo maravilhoso, que é Safadezas Cameron, que é uma fazendo ciúme na outra, e isso era clássico das duas também. Esse vídeo é de 2016, a gente era feliz, gente. A gente era feliz e não sabia. Ou se sabia, se fingia de morta. Porque é isso que ia acontecer com a gente. Cameron estava vivíssima naquele momento. Não que não esteja vivo hoje, né? Mas a gente tinha muita coisa todos os dias. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe disso. Sabe que todo dia aqui no canal tinha um videozinho com o Cameron. Nós tínhamos o plantão sapatão, nós tínhamos muitas coisas pra falar sobre Cameron. Mas vamos lá! Vamos reagir aí a este meu vídeo de 2016. E já vou dar uma dica a vocês, hein? Se vocês quiserem ver vídeos Cameron antigos, coisas antigas, as minhas reações antigas, é só pesquisar no YouTube. É Cameron, aquele fã. Pronto, pesquisou, vai vir vários vídeos de vários momentos. Tem 2015, 2016, 2017. Tem muita coisa legal. Mas vamos comigo conhecer esse vídeo, né? Vê aí, neste momento de Safadezas Cameron. Bom, seguinte, já tô aqui no vídeo. Gente, olha a minha cara! Meu Deus do céu! Eu tô pior, eu tô melhor! Meu Deus! 2016! Saudade de 2016! Mas vamos lá! Vamos dar play aqui. Oi, todo mundo! Oi, gente! Gente, peraí! Que oi, todo mundo é esse, bicho! Oi, todo mundo! Gente, muitas vezes a gente só quer acordar, pegar um bom drink, sabe? Ai, gente, que saudade dos bons drinks! Que saudade dos bons drinks! Tendo a vontade de dormir novamente. Porque chega momentos na vida que a gente percebe que o melhor que a gente tem que fazer é comer e dormir mesmo. Eu ainda acho isso, tá, gente? O melhor que a gente tem que fazer na vida é comer e dormir. Melhores coisas, né? Inclusive saudades. Mas, Luiz, de manhã cedo, é horário de tomar bons drinks? É horário? Se não morro, qualquer hora, é hora de tomar... Ai, gente, olha a minha prateleira como era! Gente, vários bonecos amontoados. Olha o One Direction aqui atrás! Ai, que fofinho! Meu cenário antigo! Eu mudei aqui algumas coisas. Esse filme não tinha que estar aqui pra frente, tinha que estar pra dentro, não é mesmo? Mas, assim, vocês me perdoem. Vamos pro que interessa. Mas calma, gente, que o assunto do vídeo não é esse. O assunto do vídeo é a Camilinha seduzindo a Lauren e depois a Lauren, eu trouxe, seduzindo a Camilinha. Seduzindo a Camilinha. Adoro, gente. Meu Deus do céu! Gente, eu acho que eu era mais bolinho antes do que sou bolinho hoje, tá? Me amo antigamente. Que é isso que elas fazem. Quer dizer, uma seduz a outra nesse joguinho e a gente que paga o parque. Nesse joguinho! Ai, a bombinha, gente! Eu sei que esse vídeo seria Cameron, mas olha a nostalgia, gente. Quem me acompanha aqui desde muito tempo sabe o que eu tô falando. Essa era a bombinha que eu usava sempre. E antes que alguém diga que eu estou exagerando, dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Ó. Gente, olha a cara da... Gente, eu lembro muito disso. Eu lembro muito disso. Gente, a Lauren secando a Camila. Lauren, você tinha que tá dançando, minha filha. Você não tinha que tá secando a Camila. Eu não vou julgar você porque eu faria o mesmo. Mas, assim, gente, é muito surreal. Olha pra isso. Camila dançando e a outra secando a Camila. Quer dizer, Camila, provocando a demônia. No caso, Camila é a demônia. Ai, eu amei, gente. Quer dizer, gente, depois de um vídeo desse, a gente fica naquele estado de... Eu vi, hein? Eu vi. Eu não sei direito o que eu vi, mas eu vi. Eu vi. Quem lembra disso, gente? Eu não sei direito o que eu vi, mas eu vi. Eu tenho certeza. E eu vi, viu? Eu vi, Camila, você seduzindo a sua mulher. Eu ia dizer eu, mona, mas é mulher. Ai, meu Deus. Eu bati alguma coisa aqui. Peraí, 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 peraí. O passado é que a Camilinha só está sendo ela mesma. Ela não tem culpa de ser uma garota sexy sem se ocular. Ó, gente. Tá vendo como ela é inocente naquela época? Hoje, não. Hoje eu sei que Camila gosta de uma safadeza oculta. Naquela época eu achava que a Camila era uma santa, tá? E não é, na verdade. Santa sou eu. A Lauren é depois reclama que a gente fique comentando. Aí, ó. Como é que não comenta? A Lauren. A gente recebeu uma pausa dramática para a gente comer um bolinho. Ai, gente, mentira. Meu Deus, só eu. Meu Deus, é um pornô. Meu Deus, é um pornô. Gente, só eu, sério. Só eu, nessa vida, nesse YouTube, para parar o vídeo, para comer e gravar isso. Gente, o que eu estou acreditando? Meu Deus, desfegando na cara. É quase um pornô com um bolinho. Meu Deus. A gente precisa dela mesmo comer no bolinho, porque é só esse bolinho que a gente pode comer. Mas para a Lauren, a gente pode comer sim o bolinho da Camilinha. Oi? Paz, irmã. Paz, irmã. Não, 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 não. Melhor. It's Camry, yo. Camry, yo. A gente nos recompou. A Camilinha foi sexy. A gente já sabe disso. A Lauren estava olhando. Descaradamente, a gente já sabe disso. Gente, isso aí foi na era 7-27-2, né? Inclusive, saudades. Inclusive, elas vieram fazer show aqui. Eu não fui para esse negócio. Eu fui só para o negócio da Fanta. Mas, enfim. Essa era foi maravilhosa. Os shows eram maravilhosos. E me lembro bem que no finalzinho, né? Rolou várias baixarias lá, tipo... Elas estavam super tristes e tal. Inclusive, a Lauren chorando, né? No way. Mas esses momentos aí, querido. Rolava todos os shows. Rolava essas dancinhas. A Lauren ficava olhando. Tinha esse negócio todo. Todo show. Procurem aí que vocês vão ver. Todo show tinha uma putaria dessa. Mas aí acabou, né, Luiz? Ô, mon amor. Eu não sei que fandom você participa. Mas, assim, com a Harmonize. Harmonize, amor. Especificamente com o K-Manship. K-Manship, ó. Não acaba quando termina, tá? Não acaba. A Lauren resolveu dar o troco. E eu acho que pensou. Rapaz, eu tenho que andar até ali, perto da Camilinha. Mas eu vou andar como se fosse a minha última andar. Como se eu estivesse... É um negócio tipo São Paulo Fashion Week. Lauren. Como se eu fosse o verão naquela propaganda de cerveja. Não, de conta. Ah. Lauren, né? O negócio da Pinguça. Ó, quer dizer, nessa época a gente já sabia que a Lauren era pinguça. Maconheira, né? Que gostava de seduzir. Demônio é como se fala. Nessa época a gente já sabia. Que ela fez. Ó, aí foi o troco da Lauren, hein? Olha, olha, gente. Pode um negócio desse? E olha a Camila. Gente, é incrível. Quando a Camila tá lá, tipo, toda rebolativa, a Lauren tá lá pasma olhando. Quando a Lauren está andando toda sexy sem ser vulgar, a Camila está lá pasma olhando. A pedreira, ó. O negócio de pedreiro, não é? Gente, olha que surreal, gente. Camila, você tinha que estar dançando, Camila, pra não dar uma trilha. Reparem que a pedreira Carlão ficou paralítica. Ela ter dado aí vários ABCs de Bela e ela ficou assim meio paralisada. E olha que ficou. E enquanto isso, a Lauren estava andando como se não houvesse amanhã. Ó. Mas, gente, reparem na bundinha da Lauren. Conta comigo porque ela faz aquela conta dos 99 cento. Ai, meu Deus, eu me lembro. Eu me lembro, gente. 99 cento, não sei se vocês sabem. É que, tipo assim, o crush tá passando na rua. E lógico, olhamos pra bunda dele, não é mesmo? E aí a bundinha, ó, fica assim, ó. 99 cento. 99 cento. Sabe a poupa da bunda, gente? Essa é a conta. Vocês vão ver aí agora, ó. Calma que eu vou te explicar como é essa poupa do 99 cento. E aí a imagem? 99 cento. 99 cento. 99 cento. 99 cento. Que coisa louca. Saudades. Só de bônus, gente, eu vou colocar aí imagens de ciúmes, Camila. Quer dizer, gente, quando a Camilinha tá aí... Ó a cara de morta da Lauren quando vê a Camila com o boy lá abraçada. Gente, é um fã, Lauren. Pelo amor de Deus, você deveria já estar acostumado, caril. Com o boy que a Lauren tá aí com cara de que comeram e não gostou. E já quando a Lauren tá tirando foto com outra pessoa, a Camila com aquela cara de tipo, ó... Chegando em casa, viado, a gente vai conversar. Mas e vocês, gente? O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que eu tô muito estampada? Eu realmente estampado muito na cara. Esse ciúme. Acho. Até hoje eu acho, Luiz, no passado. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Ah, gente, se vê no próximo vídeo e no próximo drink. Então é isso. Falou. Já, Luiz. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, não para de comer, bicho. Não para de comer. Ai, gente, sério. Ai, gente, diz aí. Diz aí que saudade. Primeiro, saudade de mim do passado, tá? Saudade de Luiz do passado. Segundo, saudade de Cameron interagindo em show, tá? Ciuminho, disse-me-disse. Ai, eu amo essas fôridas. E nessa época a gente tinha bastante. Sério, eu amei rever tudo isso. Amei rever tudo isso. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aí desse vídeo? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Amanhã e essa semana toda nós temos um encontro marcado aqui para desvindar, Cameron. Amanhã eu vou tentar trazer aí vídeos falando sobre os relacionamentos que elas tiveram antes de Taibushi, antes de Metro Narizinho. Então vamos tentar desvendar aí se esses relacionamentos aconteceram ou não. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou. Já vou.